Oi, eu sou o Osvino Sandri, a maioria já me conhece aqui no Jatai Estamos aqui numa área de milho que está com 105 dias plantado esse milho Era para estar tudo verde ainda, mas deu essa geada há dois dias atrás, dia 30 e dia 1º E secou o milho tudo Vamos ver aqui, olha a folha Tudo feito, tudo feito, olha Desmancha tudo na mão, tem uma folha verde Foi dois dias de geada muito forte E aqui para vocês verem como está a espiga Espiga até boa, parece que está bem granado, mas vocês vão ver como Vamos botar um grão leitoso ainda Aqui, olha Para ver, o grão está em massa, puro leite ainda Então isso aqui é uma espiga que não vai formar grão mais, daqui para frente só vai secar isso aqui Está muito leitoso, olha Você desmancha na mão ainda, olha Então, eu não sei bem certo, mas eu acho que isso aqui vai ficar só uma casquinha de milho Não vai ter amido dentro do grão não Não vai ter amido dentro do grão 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 O que é isso?